Música Projeto Fale com o Presidente do Superior Tribunal de Justiça terá novos encontros mensais para ouvir o cidadão. O primeiro encontro do ano será no dia 22 de fevereiro. A aproximação entre o Judiciário e o cidadão continuará a ser uma das prioridades do Presidente do Superior Tribunal de Justiça e do Conselho da Justiça Federal, ministro Humberto Martins. Para ampliar o diálogo com a sociedade, serão realizadas neste ano novas edições mensais do Projeto Fale com o Presidente de mãos dadas, magistratura e cidadania. Uma iniciativa pioneira criada em 2020 para que qualquer pessoa possa conversar com o presidente do tribunal e apresentar sugestões, críticas ou tirar dúvidas. A retomada da iniciativa está marcada para o dia 22 de fevereiro. Até 18 pessoas podem ser agendadas para essa data. Durante o ano, as audiências públicas do Fale com o Presidente ocorrerão sempre na última segunda-feira de cada mês, exceto no recesso forense de julho. Cada participante tem até 10 minutos de conversa. Magistrados, membros do Ministério Público, da Advocacia e da Defensoria Pública, bem como lideranças partidárias e autoridades em geral, não estão incluídas no projeto porque já estão na agenda institucional e de rotina do ministro. Segundo o presidente do STJ, ministro Humberto Martins, o contato direto com a população é fundamental para a construção de uma justiça mais célere e eficiente. É através do diálogo que nos permite avaliar com clareza as demandas de cada cidadã e de cada cidadão brasileiro. Os seus questionamentos serão reavaliados e aquilo que for possível será atendido. E alguns já foram. Entre os resultados do projeto está a convocação de 45 novos servidores aprovados no concurso promovido em 2018 e sugestões para melhorias do judiciário que foram encaminhadas para os órgãos competentes. Nos três encontros que aconteceram em 2020, cerca de 30 cidadãos comuns de todo o país foram recebidos no gabinete da presidência do STJ. Eu sou de Paraíso do Tocantins, estado de Tocantins, e eu tive conhecimento desse projeto, achei muito interessante participar, esse espaço aberto, a sociedade, que tem muito a colaborar com a justiça brasileira. Nunca imaginei falar diretamente com o presidente, eu acho uma iniciativa sensacional. Me sinto exercendo meu papel de cidadão, falando com o representante da justiça, diretamente, acho que desfaz aquela imagem de uma superioridade inalcançável que esse tipo de cargo tem para a sociedade. As audiências públicas cumprem todos os protocolos de segurança sanitária contra a Covid-19. Os pedidos de inscrição devem ser enviados para a ouvidoria do STJ pelo e-mail falecompresidente.jus.br com até 72 horas de antecedência da data prevista para a audiência. A confirmação é feita até 48 horas antes pelo e-mail indicado pelo cidadão. Tchau, tchau.